Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomaram a água, fazer um lanchinho, almoçar quem não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para o nosso segundo momento, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos para a aula? Na aula de hoje, o nosso segundo momento, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu lá no nosso primeiro momento. Nós estávamos falando sobre um gênero textual. Quem é aí que lembra que tipo de gênero textual foi que a gente estudou no nosso primeiro momento? Para quem respondeu que foi infográfico, está correto, né? Nós estudamos lá no nosso primeiro momento o que seria um infográfico, os elementos presentes no infográfico. Nós sabemos que o infográfico é um conteúdo explicativo que vai unir as informações verbais, que são aquelas informações de forma de texto, com as visuais, né? Que é quando a gente utiliza a imagem, transmitindo dados, conceitos de uma forma mais fácil e que vai garantir dessa forma um melhor entendimento aí deste leitor, certo? O infográfico, neste caso, vai unir a utilização de imagens, né? Com a visualização dos dados que podem vir através de gráficos, né? Gráficos de setores, por exemplo, ou pode ser através de fotos, né? Ou ícones. Tudo isso aí são elementos que fazem parte aí do infográfico, né? A gente viu também que é um tipo de texto que está presente tanto no meio da comunicação, como, por exemplo, nos jornais, em revistas, como também estar presente nas escolas, né? E dando continuidade, vamos lá. Hoje, neste momento, nós iremos fazer leitura de infográfico. A gente já sabe o que é infográfico, já aprendemos um pouquinho dos elementos que fazem parte e que constituem um infográfico e agora a gente vai fazer a leitura desses infográficos e a gente vai compreender também, conhecer os tipos de infográficos que a gente tem, certo? Então, o que é infográfico? É uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos, como o próprio nome diz infográfico, né? É a junção aí da informação com o gráfico, né? Que seria a imagem. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando aí como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. E aqui a gente tem um exemplo de infográfico, certo? A importância da diversidade e inclusão. Que elementos a gente pode ver aqui, presente nesse infográfico aqui, esses elementos que a gente estudou na primeira aula. A utilização das cores, né? Que vai facilitar aí a compreensão, onde cada item pesquisado aí, cada subtítulo vai trazer uma informação e está presente aí em uma cor diferente, né? A gente pode perceber também que o texto, ele é mais curto, né? Mais claro, mais objetivo, certo? A gente está vendo também um infográfico, de certa forma, comparativo, né? Diversidade na liderança vezes resultados financeiros. A gente está aí fazendo, de certa forma, uma comparação. As fontes também, o uso de fontes diferentes é outro tipo de elemento presente no infográfico, que também está presente nesse tipo de infográfico aqui do exemplo, né? Então, nós temos aí a importância da diversidade e inclusão. Diversidade na liderança versus resultados financeiros. Diversidade de gênero, 21%, mais chances de resultados acima da média. A gente está relacionando aí com os resultados financeiros. Diversidade racial, 33%, mais chances de resultados acima da média. Diversidade, menos probabilidade de desempenho acima da média. E aí a gente vai fazendo uma comparação, de certa forma, o resultado dessa diversidade na liderança, quais os resultados que a gente vai ter aí diante disso, certo? Os infográficos são úteis nos mais variados setores. Desde o meio acadêmico, que são as apresentações dos trabalhos científicos, por exemplo, até o ambiente profissional, em textos jornalísticos, apresentações de projetos empresariais e etc. E eu não sei, ao certo, qual livro que cada escola está adotando o único tipo de livro, se vocês estão com esses livros, mas observem os livros de vocês. Há alguns livros em que, no final de cada conteúdo, eu sei que os livros do Costa apresentam, tem um fluxograma que é o resumo de todo o conteúdo daquele capítulo. Esse tipo de fluxograma, olha só, não está nos meios de comunicação, certo? Mas é um tipo de infográfico que está presente aí nas nossas escolas, certo? Ou até mesmo quando o seu próprio professor faz esse tipo de texto, né? O fluxograma, para que vocês possam compreender melhor aí. Nos livros de vocês, vocês podem ver a utilização de gráficos, a utilização de mapas, que também são tipos de infográficos, certo? Por unir texto e imagem, o infográfico, ele vai atuar em duas zonas distintas. Isso é muito importante. Ele atua em duas zonas distintas aí do cérebro humano. O nosso lado direito do cérebro, ele é responsável por compreender e interpretar figuras, ou seja, a parte de imagem. E o nosso lado esquerdo, ele está focado na escrita e no raciocínio lógico. Se você utiliza somente a escrita, então, só o seu lado esquerdo ali vai estar trabalhando para a compreensão daquele conteúdo. Quando você utiliza ali a imagem e o texto escrito, a gente vai estar trabalhando todo o cérebro, tanto o nosso lado direito quanto o lado esquerdo, porque nós vamos ter o lado direito, que vai ser responsável por compreender e interpretar as figuras, as imagens, né? E vamos ter trabalhando também no lado esquerdo, que vai estar focado na escrita e no raciocínio lógico. Então, olha que legal o quanto isso explica por que a gente consegue compreender mais um infográfico, onde a gente vai ter a união da linguagem verbal e não verbal, do que um texto sem nenhum tipo de imagem. Assim, os infográficos, eles acabam por simplificar a interpretação dos conteúdos, pois as duas áreas do nosso cérebro vão estar trabalhando em conjunto, né? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, onde uma vai interpretar as imagens e a outra parte do nosso cérebro vai interpretar o quê? Vai interpretar o raciocínio lógico, né? E a parte escrita, certo? Qual é que é a vantagem do infográfico? A vantagem do infográfico é a capacidade de ser personalizado visualmente de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado o tema, área de atuação, entre outros. Ele facilita a nossa compreensão em relação ao conteúdo, de acordo com o público a ser atingido, né? Aliás, por ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua correta interpretação. Imagine se a gente fosse ler uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa onde se tem dados numéricos, você ler um texto com esses dados numéricos, seria bem mais difícil de você compreender do que você ler essas mesmas informações diante de um gráfico, né? Onde no próprio gráfico ali, a gente já consegue fazer uma comparação entre aqueles dados de maneira visual. Então, facilita muito. Um bom infográfico, ele deve ser sempre apresentado de modo muito organizado, né? Facilitando a compreensão das informações que estão contidas aí nesse tipo de texto por diferentes níveis de pessoas, desde técnicos até leios no assunto, por exemplo. Quando a gente constrói os gráficos, por exemplo, quando a gente utiliza mapas, por exemplo, a gente já pensa ali nessa construção que vai atingir tanto pessoas que têm uma maior compreensão em relação àquele assunto, né? Que já têm conhecimentos técnicos em relação àquele conteúdo, àquele assunto, quanto também pessoas que nunca estudaram aquilo, mas a partir ali daquele gráfico vai conseguir compreender claramente aí o que aquele texto traz de informação. Nós vamos agora conhecer e analisar alguns tipos de infográficos. Vamos lá? Aqui a gente tem um infográfico, né? Onde a gente utiliza o gráfico, infográfico. Retrato do aumento da dengue no Brasil. O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de mais ações para eliminar focos de dengue em todo o Brasil, que registrou aumento de casos em várias regiões do ano de 2018 para 2019. E aqui a gente tem um infográfico, que é a utilização do gráfico, né? Casos de dengue nas regiões brasileiras. E aí a gente tem a região sudoeste, com aproximadamente 5 mil. A região centro-oeste, que está acima de 30 mil, mais ou menos 32 mil e 500. Nós temos aqui, aliás, a região sudeste, né? Aqui é em 2019. De vermelho, 2019, vai estar em 32 mil e 500. Em 2018, nós temos aqui 5 mil. Já na região centro-oeste, que a gente pode estar fazendo uma comparação, observe aí a utilização das cores também aí neste infográfico, como é importante, né? A região centro-oeste parece que se manteve, né? Em 10 mil casos de dengue nessas regiões, tanto em 2018 quanto em 2019. Na região norte, observe aí que aumentou. Em vermelho, apresenta 2019. Chegou a 5 mil casos de dengue nessa região. E já em 2018, estava bem, bem abaixo dessa quantidade. Na região nordeste, também houve um pequeno aumento aí de casos de dengue entre os anos 2018 e 2019. Não chegando aí em 2019 a 5 mil casos, mas houve um aumento significativo. A região sul, não se tinha casos aqui neste caso de dengue em 2018 registrados. E em 2019 já apareceram alguns casos. Além desse gráfico, que traz todas as informações, que é um tipo de infográfico, onde a gente está vendo aí a presença da imagem, né? Que é o próprio gráfico em si. E nós temos também aí algumas informações, né? De forma bem breve, com a utilização da linguagem verbal, que é através do texto escrito. Aí observe aqui. Nós temos informações sobre o que é a dengue, quais os principais sintomas, as formas de transmissão, prevenção, o que fazer quando há suspeita de contaminação. Fazem parte também aí desse texto, certo? E no infográfico a gente tem, além dos nomes das regiões, o título, né? Para a gente saber qual é o assunto, a apresentação numérica dos dados, né? E a imagem aí através do gráfico de coluna. Observe aqui. Vamos estudar, vamos analisar esse infográfico. Casos de dengue nas regiões brasileiras. Qual é o assunto do gráfico, então? Os casos de dengue nas regiões brasileiras, né? E o título seria esse. E o gráfico, o que esse gráfico mostra? Ele mostra aí os casos de dengue nas regiões brasileiras nos anos de 2018 e 2019. Ele faz um comparativo aí de cada região em relação ao número de casos notificados. e confirmados, né? Esse gráfico que a gente viu aqui, que é um tipo de infográfico, é um infográfico estático, certo? Nós também temos os infográficos animados. A gente vai estudar um deles agora. Vamos ver agora o infográfico animado. Esse GIF, ele é um tipo de infográfico animado, certo? E o vídeo que a gente vai acabar de ver aqui, que é o que a gente vai analisar, a gente vai ver agora, é também um infográfico, só que é um infográfico animado. Vamos assistir? Cinco dias. Em apenas cinco dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos, que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente. Não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes, como panéis e caixas d'água. E mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se de não der folga para mosquito da dengue. Qual o assunto do infográfico? Esse infográfico, ele estava falando sobre, inclusive, três das doenças que a gente estudou, né? Em nossas aulas aí de ciências da natureza, né? Que foi sobre dengue, zika e chikungunya. Que tipo de infográfico é esse? É um infográfico animado, né? Pois a gente utiliza aí para passar as informações um vídeo. Há elementos textuais e não textuais nesse infográfico? Há sim, né? Por quê? Os elementos textuais é a parte escrita, né? Os próprios nomes ali das doenças é um tipo de elemento textual. E elementos não textuais também tem. Nós temos um uso constante aí das imagens, né? Você acha que o infográfico, ele ajuda na compreensão e interpretação da informação? O que vocês acham? Facilita ou não? Se houvesse ali apenas um texto escrito, seria mais fácil de entender ou mais difícil de entender qual a informação que está querendo ser transmitida, neste caso aí, pelo governo federal em relação às doenças, né? Causadas aí por um vírus, né? Onde nós temos como transmissor o Aedes aegypti. O que vocês acham? A presença ali, o repasse dessa informação através do infográfico ajudou na compreensão, na interpretação da informação? Com certeza ajudou, não é? Por quê? Porque ali a gente tem a união tanto da linguagem verbal, que é a partir do texto, quanto também a linguagem não verbal, que é através da imagem. Então, nosso cérebro vai estar trabalhando ali a leitura de imagem e também a compreensão do texto. Aqui nós temos mais um infográfico. Vamos analisá-lo. Já parou para pensar como serão as casas do futuro? O Instituto Americano de Arquitetos fez essa pergunta a 500 profissionais. No lugar de robôs e casas futuristas, estarão materiais que não prejudiquem a saúde e contribuam para uma alta eficiência energética do imóvel. E a madeira aparece como um dos elementos-chave nesse contexto. Para levar informação de qualidade e mostrar os benefícios de construir com madeira, surgiu o portal Madeira e Construção. Com informação de qualidade, a sociedade vai poder questionar o mercado e o poder público sobre como estamos construindo as nossas cidades. Será que não há formas mais sustentáveis de fazer isso? São perguntas como essa que o portal vai ajudar a responder. Por meio de matérias, artigos de especialistas, vídeos e um guia de fornecedores, vamos garantir acesso a um conteúdo atualizado e relevante. Está na hora de provocarmos uma mudança cultural na forma de construir no Brasil. Vamos analisar mais uma vez. Qual é o assunto do Infográfico? A gente estava falando sobre as casas do futuro. Como é que seriam construídas essas casas aí no futuro, né? Tendo em vista também a questão da sustentabilidade, né? Da utilização de recursos que não agridam aí a natureza, né? Então, esse tipo de infográfico, ele traz para a gente, né? Chama a nossa atenção em relação às questões de sustentabilidade. E quais são os elementos que estão presentes nele? Interessante. A gente utiliza aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Há a presença de imagens no nosso infográfico aí animado. E há também a presença da linguagem não verbal que vem não somente através da escrita, mas também a partir da oralidade, né? Uma vez que a gente tem alguém narrando ali aquele tipo de infográfico. E que tipo de infográfico é esse? Assim como o outro, se trata de um infográfico animado, né? Onde a gente utiliza aí esse tipo de informação, ele é transmitido a partir de vídeos, certo? A forma como foi explorado esse assunto facilitou a compreensão da informação? Com certeza, né? Foi utilizada a parte escrita, foi utilizada a parte oral e foi utilizada também as imagens, né? E assim eu pergunto para vocês. O infográfico é um gênero textual que ele é formado pelo quê? Imagens e manchetes? Textos longos e explicativos? Ou imagens e texto? Aqui a letra C seria imagens e texto. O que vocês acham? O infográfico é um gênero textual formado pelo quê? Seria o quê? Imagens e texto. Qual a alternativa aqui mostra um infográfico? Aí nós temos uma matéria da televisão, a gente tem uma parte de uma tirinha, a gente tem um panfleto aí e a gente tem um jornal, né? Só que aí a gente vai analisar o que tem nesse jornal. Qual desses aí mostra um infográfico? Neste caso seria o panfleto, né? Que é a alternativa C. O que você aprendeu até aqui sobre o infográfico? Os infográficos, o que seria os infográficos? Vamos ver. Nós aprendemos já que os infográficos são peças informativas que vão combinar texto com imagem e assim vai facilitar a nossa compreensão em relação a uma informação, em relação a um conhecimento novo, né? Este formato é utilizado tanto em mídias online quanto também offline. Pode ser, por exemplo, utilizado num jornal virtual, né? Através dos blogs, sites, ou também offline, né? Um jornal impresso também pode ser utilizado, né? Este tipo de mídia. Sempre que uma informação tem forte apelo visual, nós vamos chamar de quê? Infográfico. Outro exemplo de infográfico que todos nós conhecemos, que nós já estudamos muito, né? Principalmente na disciplina de ciências humanas, são os mapas. Os mapas também são infográficos, assim como os gráficos que a gente utiliza muito, tanto na área de ciências humanas quanto em matemática, né? Ciências da natureza, às vezes a gente utiliza um gráfico ou outro. São também exemplos de infográficos. Os infográficos, então, eles podem ser construídos em diferentes formatos. Nós temos os infográficos estáticos, são aqueles paradinhos, nós só temos só uma imagem ali, né? Com as informações em forma de texto também. E nós temos o outro formato que é animado, que vem através de vídeos ou guia, como a gente viu aí nesta aula. E aí a gente estuda os cinco tipos de infográficos. Então, os infográficos, eles podem ser divididos aí em animados ou estáticos. E nós temos cinco tipos de infográficos, que ele pode vir tanto na forma animada quanto na forma estática, certo? Então, nós temos primeiro o design de animação, que é muito utilizado, como a gente tem aqui um design de animação. É um tipo de infográfico, que é quando a gente utiliza o GIF, que é quando a gente utiliza o vídeo, né? Nós temos o infográfico linha do tempo, onde a gente utiliza uma linha do tempo, coloca ali cada período, né? Por exemplo, ano, e a gente vai colocando as informações de acordo com aqueles períodos. Nós temos o infográfico fluxograma, que a gente já falou sobre ele, né? Onde a gente tem um tema principal, e dentro daquele tema principal, a gente vai puxando os ganchinhos aí para os subtemas, para os conceitos, para os exemplos, né? Através do fluxograma. Nós temos também o infográfico de comparação, que é quando a gente vai comparar duas informações opostas, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né? Homem de 32 anos em relação a mulheres da mesma idade. Aí seria a quantidade, né? Aí temos o lado A, que representa aí a mulher, né? O lado B aí vai representar os homens, certo? Tem o quiz interativo, que a gente vê muito aí quando a gente está acessando a internet, né? Quando a gente entra em sites, por exemplo, de revisão de conteúdo, né? Onde tem as perguntinhas que vocês podem ir respondendo, e ao final ali, vocês têm uma resposta, né? A quantidade de acertos, é o quiz interativo. Bom, esses são os cinco tipos de infográficos mais comuns, né? Mas além desses infográficos que a gente viu aí, os mapas, os gráficos, também são chamados de infográficos, certo? São classificados aí como infográficos. Por que que gráficos e mapas são infográficos também? Porque vai unir as informações verbais e visuais. Nós vamos ter a presença tanto dessa parte da linguagem verbal, quanto a não verbal, que é a própria imagem em si, certo? Então, o infográfico vai ser uma coleção de imagem para visualizações de dados, como acontece nos gráficos de barras, gráficos de setores, nos mapas, no fluxograma, como acontece nesses próprios infográficos aí, design animados, né? E todos eles têm um objetivo, né? Que é tentar transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e mais elementos visuais, gráficos aí presentes nesse tipo de texto, né? E com isso vai provocar o quê? Uma melhor compreensão em relação a esse conteúdo. E como eu disse para vocês, o infográfico, ele pode ser utilizado no seu dia a dia, né? Durante os seus estudos. Vocês podem estar... A cada conteúdo que vocês estiverem estudando, vocês podem construir um infográfico, né? Que aí vocês irão fixar melhor aí esse conteúdo. É interessante que o infográfico, embora a gente esteja estudando em linguagem, porque a gente está falando sobre gênero textual, ele pode ser utilizado em qualquer outra área do conhecimento, certo? Ele pode ser utilizado em textos humanos, pode ser utilizado em matemática, na natureza, como também na própria área de linguagem. E o objetivo maior é o quê? Fazer com que você compreenda o conteúdo de forma mais fácil. Isso porque a gente vai estar trabalhando os dois lados do nosso cérebro. O lado que trabalha a interpretação de imagens, né? E também a compreensão, a interpretação de texto, certo? Que é a parte da gente da escrita e de raciocínio lógico. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o seu percurso pedagógico, vão ler direitinho a parte de orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, realizar atividade com muito cuidado, com muita atenção, com muito capricho. Se ao realizar vocês sentirem algum tipo de dificuldade, e vocês sentirem a necessidade de assistir essa aula novamente, vocês podem estar indo lá no nosso canal do YouTube, o canal da Seduc de Feira de Santana, na nossa playlist do quarto ano 2021. E essa aula vai estar disponível lá para vocês. Tanto essa aula, quanto a aula do nosso primeiro momento, e as demais aulas que já foram disponibilizadas, já foram passadas aí na TV, vocês podem estar assistindo lá no nosso canal, quantas vezes vocês quiserem e acharem necessárias, né? De forma que vocês possam compreender o conteúdo direitinho, e assim também realizar as suas atividades. Mas se mesmo assim surgir alguma dúvida em relação à sua atividade, faça essa anotação no seu caderno, ou na própria atividade ali na questão, para quando vocês estiverem no seu momento presencial, com o seu professor, com a sua professora, vocês tirarem essas dúvidas com ele ou ela. Certo? Então não deixem de fazer isso. E ah, interessante, já que a gente está falando sobre o infográfico, que tal vocês construírem um infográfico sobre o gênero textual infográfico, colocando lá o nome infográfico, o que é o infográfico, quais os tipos de infográfico, descrevendo os tipos de infográficos, e colocando também quais são os elementos presentes no infográfico. E com isso vocês vão compreender aí mais direitinho aí sobre esse assunto. Vai facilitar a sua compreensão, vocês vão ver. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Encontro marcado, viu? Te encontro lá. Tchau, tchau.